Olá, seja bem-vindo a essa série, o princípio inteligente nas plantas. Hoje eu falarei sobre a lei da reprodução e as plantas. Nessa série eu estou ultimamente trazendo as leis divinas e naturais para discussão nessa compreensão da botânica, dos vegetais. Por que eu estou trazendo? Porque eu estou defendendo desde o início a tese do princípio inteligente nas plantas. Essa tese do princípio inteligente nas plantas vai abrir um leque para você melhor entender as plantas, entender a lei da evolução, entender a genética, entender a fisiologia dos vegetais, entender a fitopatologia. Porque esse princípio inteligente faz uma diferença imensa na compreensão quando você traz esse assunto para a discussão. Não estou negando nada que a ciência oficial faz, ortodoxa. Não estou negando nada da fisiologia do que tem provado. Dos milhares e milhares de cientistas de primeira qualidade estudando os vegetais, que faz trabalhos fabulosos. Porém, estou chamando a atenção que tem o princípio inteligente. Esse princípio inteligente não é discutido, como não é discutido o modelo organizador das plantas. Não é discutido o corpo espiritual, o perispírito das plantas. Por isso que tem dificuldade de entender algumas coisas. Por isso que você vê grandes mestres da botânica dizer, nós não entendemos. Como é que a genética tem essa organização tão perfeita na formação? Obedece aquilo rigorosamente, como se tivesse um comando. Ele até diz, tem fisiologista que diz, como se tivesse um comando. E eu digo, tem o comando. Nós estamos só chamando a atenção para entender esse comando. É aí que vem. Então, a lei da reprodução e das plantas, eu peguei no capítulo, lá nas leis morais do Livro dos Espíritos. Estou trazendo o Livro dos Espíritos como eu estou trazendo experiências de fisiologistas, de pessoas, para mostrar que está tudo organizado. Porque ciência, filosofia e moral estão tudo juntos. Não dá para separar. Quando você quer separar, você tem dificuldade para entender que tudo faz parte do mesmo complexo. Então, ele diz, na pergunta 686, o Allan Kardec pergunta aos Espíritos lá, no Livro dos Espíritos, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Ele pergunta se a reprodução é a lei da natureza. Ou seja, é uma lei para o universo inteiro. A resposta, evidentemente, sem reprodução o mundo corporal pereceria. Então, a lei da reprodução é uma lei do universo. Por isso que está escrito lá no Velho Testamento, crescer e multiplicar. Isso é uma lei, faz parte dessa caminhada. Aí ele pergunta, na pergunta 687, se a população seguir sempre, a progressão crescente que vemos chegará em um momento que ela se tornará excessiva na Terra? Se continuar crescendo, vai se tornar excessiva na Terra? O Kardec perguntou. E os Espíritos responderam, não. Deus a isto provê e o mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. E o homem quer julgar a harmonia do conjunto. Não, isso faz parte de uma lei da natureza. Ele pensou em todos os detalhes. Aí você vai ver, na reprodução, é muito interessante, porque você vê os seres mais primitivos, unicelulares, fazendo a sua reprodução, às vezes se dividindo. Depois ele vai evoluindo, vai formando as células, forma aquela célula, às vezes única, e ainda sem uma grande divisória, nem núcleo tem. Aí depois ele forma os seres ali naquele nível. Depois forma o núcleo, aí as células vão se organizando. Aí você pega uma célula vegetal, ela tem, é bastante parecida com a célula animal. Bastante parecida. Tem algumas diferenças ali, a membrana que é mais rígida, porque é diferente dos animais. E também tem vacúolos, mas até as organelas são mais ou menos iguais. Pouca diferença. Lógico que as plantas têm o cloroplasto, que os animais não têm, mas aquele modelo já foi formado. Aquele modelo. E quando vai a reprodução, vai evoluindo, você vai vê-la numa planta, está lá o equivalente à parte ginecológica dela, como se fosse ali o equivalente, quase uma vulva, a parte ginecológica, a vagina, e aquele bojo, que é o ovário onde estão citados os óvulos. Mas você vai ver na masculina, formando também, vai sendo um órgão genital masculino nos animais, e vai formando os pólen. E depois vai ter aquele processo, faz parte da caminhada. Só que é assim, às vezes a planta tem nela os dois sexos, mas depois com a evolução, uma vai precisar de outra. Então ele já é um salto na evolução. Depois os animais dão outro salto na evolução. Quando chega no homem o salto é maior, mas você vai ver que praticamente a matriz já estava formada ali nos órgãos genitais. E vai sendo uma sequência da planta, do animal, do homem, só vai se aperfeiçoando. Mas existe uma direção, uma inteligência que vai comandando isso no universo inteiro. E as pessoas às vezes precisam refletir, senão não vão entender. Lógico que a reprodução da planta é diferente um pouco do homem, porque na planta ela tem fases que o homem não tem. Mas, normalmente, a lei é os mesmos princípios. Então você vai ver, ele vai chamando, pergunta 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais, pela ciência, é contrário à lei natural? O aperfeiçoamento. Ele está perguntando se aperfeiçoar isso, é contrário pela lei natural. Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Ou seja, aperfeiçoar. Que existe o aperfeiçoamento dos animais, nas raças, produzir mais leite, produzir mais leite. Existe isso tudo. Nos animais, nas plantas, na incertia, produzir. Quando tem um bocado de mudanças que existem, que trabalham. Ele pergunta se isso é contra, não era melhor seguir a lei naturais, deixar isso ocorrer. Olha o que o Espírito responde. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. Porque Jesus fala, Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha, para chegar à perfeição. E o próprio homem é o instrumento de Deus, de que se serve para atingir os seus propósitos, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende na natureza favorecer essa perfeição e corresponder aos designos de Deus. Então, consciente ou inconsciente, o homem vai trabalhando nessa direção. Porque tudo caminha para a perfeição. O homem é filho de Deus. Mas o animal também é filho de Deus. A planta também é filha de Deus. Todos têm um projeto. Há um projeto para esse princípio inteligente. Nesse projeto é a perfeição. Ele vai nessa direção. Tudo vai caminhando, evoluindo nessa direção. Mas não faz isso de uma forma retilínea. É, vai, 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 vai. E é assim que vai continuando. Então, ele pergunta 693 As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar, obstáculo à reprodução são contrários à lei da natureza? Criar, obstáculo à reprodução é contrário à lei da natureza? Ele diz Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Então, é contrário entravar a natureza. O homem tem que saber disso. Então a reprodução no caso, o aborto é contrário à lei da natureza. Então, o homem tem que sempre trabalhar para o aperfeiçoamento. É esse que é o caminho. Então, apareceu tem a gravidez. A medicina surge. Aparece a obstetrícia para ajudar os partos, a gravidez. Mas os animais também têm reprodução. E os veterinários ajudam no trabalho da reprodução. ter as inseminação artificial, esse trabalho, tudo que trabalha vai ajudar. As plantas também precisam ser ajudadas. Às vezes, com depender da planta, ela tem dificuldade de encontrar polinizador e o homem vai ter que ajudar isso. porque, inclusive, os homens têm destruído muitos polinizadores, têm destruído muitas abelhas, muitas borboletas, que vai precisar criar trabalhos para substituí-las. Porque o homem, na sua, às vezes, ganância, tem destruído as abelhas e as borboletas e muitos passarinhos que fazem esse trabalho de polinização. Então, ele tem que trabalhar sempre no sentido de aperfeiçoar. Então, defender os passarinhos é defender as plantas. Defendendo as plantas, está defendendo o próprio homem. Defender as borboletas faz parte. Por isso que a música daquele compositor nosso que diz Maria, olhai as nossas borboletas, borboletas. Porque o homem precisa entender isto. Faz parte dessa caminhada. Então, defender a natureza faz parte da caminhada do homem. Defender as plantas, defender as florestas. Mas tem que defender com razão, com compreensão, não de uma forma irracional, como tem alguns que vão defendendo de uma forma irracional. Quer levar na base da briga, do ódio? Não, não é esse. Mas, na lógica, nós vamos entender. Então, o Brasil, país das borboletas e dos passarinhos. Estamos diminuindo isto. Precisamos voltar a aumentar a beleza das borboletas e dos passarinhos. Muito importante para as plantas e para o homem também. Aí ele diz, pergunta 693, entretanto, entretanto, na espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima, cometeria ato irrepreensível impedindo a sua reprodução. Ele está dizendo se aumentasse as plantas e os animais, se ia impedir o próprio homem trabalhar a sua evolução, se era repreensivo impedir isso. Aí ele diz assim, a resposta, Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regularizar a reprodução de acordo com as necessidades, mas não devem travá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isto que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa, os homens, mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de distrição que lhe foi dado faz com que ao prover a própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo, talvez perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Ele está dizendo que o homem pode fazer isso. Deus permitiu. O homem está na escala evolutiva superior ao animal. É superior, mas não tem direito de abusar. Tem que usar o superior para ajudar o inferior. É para usar a inteligência bem do coletivo. Ele não pode usar a sua inteligência para abusar como o homem tem feito com os animais. A gente vê isso e com as plantas também. Ele precisa usar isso de uma forma equilibrada. É equilibrada que tem que usar. E, às vezes, quando ele tiver conhecimento que tudo se encadeia no universo do átomo arcanjo, ele vai ter uma visão diferente. Na hora que ele vê a planta como nossa irmãzinha mais nova, ele vai ter uma visão diferente. É essa discussão, essa hipótese do princípio inteligente nas plantas que eu gostaria de abrir esse leque de discussão com os botânicos, com os agrônomos para que eles possam entender uma série de coisas. Essa discussão do princípio inteligente, alguns das plantas, alguns talvez rirão, achando, talvez, que eu estou dando ideias boas. Mas a ideia está bem assentada, porque a ideia que eu estou dando está baseada nas verdades de muita gente, de muita gente milhões de vezes mais evoluído do que eu. Pessoas que eu não posso nem chegar aos pés em termos de evolução. Desde os lá atrás, na época da Grécia Antiga, já se discutia isso. Na velha Índia já se discutia isso. Na velha China, os grandes sábios lá já discutiam esse assunto. Aí vem a discussão vindo e os homens de filosofia discutiram isso. Aristóteles falava sobre isso, Teobracho falava sobre isso. Teve muita gente de filosofia trabalhando sobre isso. E homens de ciências também. Só que agora chegou o momento dessa ideia que já existe uma verdade que está no mundo espiritual. precisa agora o homem tomar consciência disto. E essa tomada de consciência vai acordar naqueles pesquisadores que já têm essa ideia inata dentro dele para começar a fazer pesquisa sobre o princípio inteligente das plantas. Existe pesquisa sobre animais. Está na hora de fazer sobre as plantas. Existe sobre o homem. Existe pesquisa do corpo espiritual dos homens. Existem pesquisas bem feitas do Hernani Guimarães, do Sadraque, do Burti. Tem muitos trabalhos bem feitos sobre o corpo energético, corpo espiritual. Sobre o psiquismo do homem. Como tem sobre o psiquismo do animal, o corpo energético do animal. Agora está na hora de discutir o corpo perespiritual das plantas. E aí vai abrir um leque imenso. Lembra que nós já falamos em algum capítulo. tem o princípio inteligente, o princípio puro, o inconsciente puro. Na planta. depois, o inconsciente passado. O inconsciente atual. o corpo mental que vai dar origem ao corpo espiritual da planta. O perespírito da planta. o duplo etérico da planta. E o corpo da planta. Esse material já é estudado por alguns. Inicialmente começou pelos espiritualistas, esoteristas, Rosa Cruz e espírito foram indo nessa evolução. Mas já existe muito trabalho sobre isso. E dentro do espiritismo tem trabalhos bastante. O doutor Hernani Guimarães deixa um trabalho fantástico sobre o modelo organizador das plantas. O professor Jorge Andréa deixa um trabalho imenso sobre esses inconscientes da planta. Não da planta ele pega da planta, pega do ser vivo de um modo geral. Eu que estou trazendo para as plantas. Então existe material, muito material. Você precisa abrir o teu olhar e não ficar dizendo não existe, não existe, não existe, não pesquisar. Está na hora de começar as pesquisas sobre o princípio inteligente das plantas. Que Deus te guarde, meu irmão. Uma boa sorte. Até o próximo encontro nosso. Tchau. 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 Tchau.